Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar umas skins que eu mesmo fiz Eu fiz skins aqui, espero que vocês gostem das skins Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações E tá aqui o meu Byron, Poder 7 e Classe 16 Então bora ver as minhas skins que eu criei galera Então galera, o Supercell tá fazendo muitas skins da praia Esse tema de skins da praia, eu pensei O que vocês acham de eu fazer essa skin do Mr. P? Aí eu fiz a skin do Mr. P da praia Então escreve nos comentários se vocês gostaram Eu acho que essa skin estaria valendo 50 gemas Porque ela tem efeitos personalizados E são os efeitos personalizados que eu vou mostrar pra vocês agora Então deixa o like Então esses são os meus efeitos personalizados Já que a maleta do Mr. Piki, que eu pensei na bola aqui cá Tá aí aparecendo na tela Os cyberporteiros dele teriam um chapéu de praia Então custaria 50 gemas Então bora pro próximo Aqui nós temos uma skin pro Lu de Halloween E lembrando eu que fiz Então se você gostou escreve nos comentários E é isso, eu fiz essa skin também Eu gostei dela galera Eu achei bem bonita Ela sairia no Halloween E é isso É meio que um Lu Vampiro Lu Vampiro Então bora lá Ela tem efeitos personalizados E muitos efeitos inclusive Tá aí uma imagem do super dele Mas eu vou mostrar tudo junto agora Bora lá Aqui tá tudo junto galera Tudo junto Aquilo daquele Aquela coisa que aparece na tela Que eu não sei o nome Que inclusive tá uma interrogação Que congela o inimigo Eu botei o ícone de uma aranha E o super eu já mostrei pra vocês É uma teia de aranha com algumas aranhas E o ataque dele seriam abóboras Então é isso Então bora pra última skin E lembrando se bater nesse vídeo 10 likes Lembrando não Porque é só agora que eu tô falando né Mas se tiver 10 likes nesse vídeo Eu trago a parte 2 Com mais 3 skins Então bora pra última skin Então galera Essa é a última skin Que seria o Seria o Gale de Fogo É Seria o Gale de Fogo Então é o Gale de Fogo E ele tem efeitos personalizados Ah é Lembrando aquela skin do Lu Eu acho que custaria 80 gemas Skin do Lu E essa do E essa do Gale custaria 50 Então bora ver os efeitos personalizados dela Esses são os efeitos personalizados do Gale O super seria uma bola gigante de fogo E o ataque outra bola de fogo mas menor Então é isso Lembrando Agora é lembrando Se bater nesse vídeo 10 likes Eu trago a parte 2 Com mais 3 skins Então valeu Tchau galera Se inscreve no canal E ativa o sininho Tchau 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 Tchau